Olha o dedo aqui nisso, tá ficando atos polares! Ah, não! Ah, não! Olha, vai cair aqui no meio. Nossa, não! O mundo está acabando, chocolate! Oh, meu Deus! Não! Faça um xixi no banho! Sim, faça um xixi no banho! Senão o mundo vai acabar! Está entrando na campanha de faça um xixi no banho! Fala! Você vai botar no seu blog, faça um xixi no banho! Não, você já está no blog, está transmitindo ao vivo! Não sei se é gelado, velho! É gelado? Você não disse que era quente? Achei que fosse! Hum... Hum... Prova aí, fala uma coisa! Eu não quero fazer isso! Só prova que você não vai aparecer no meu vídeo! Eu quero fazer isso! É açúcar mesmo, velho? É açúcar! É muito bom! Eu acho que é leite! Você está roubando! Espera aí! Essa não! Está caindo no meu garfo! Esse é o... Como é que é o nome do cara? Falou? Choco Gong! Restaurante de Gong! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!